Olá pessoal, hoje estamos aqui com o Jean Rangel, ele é programador na iSherry, é também mestre em computação aplicada pela UTF-PR, na área de engenharia de software, e graduado em engenharia de software pela Unipampa. Tudo bem Jean? Opa, tudo bom, tudo bom pessoal? Então Jean, tem alguma coisa mais que você queira falar sobre isso que eu falei de você, sobre a sua formação, o seu cargo atual? Basicamente é isso. Então você está na iSherry há quanto tempo? Eu estou desde metade do ano passado, metade de 2019, vai fazer aí uns oito meses, isso, mais ou menos isso, sete meses, oito meses. O que é a iSherry? A iSherry é uma empresa de, basicamente ela começou com publicidade e propaganda, o nome dela, a razão social dela, é publicidade e propaganda, mas todo o contexto, digamos assim, da publicidade e propaganda, eles fazem desde a análise de como está indo um criativo, como está indo uma publicidade, se foca bastante na análise de como está indo a publicidade depois que ela for para o ar, tanto quanto, ou mais até, de como criar uma publicidade. Por exemplo, hoje em dia a gente vê um comercial passando na televisão e a gente não tem como mensurar muito bem quem está vendo aquele comercial porque está na televisão, não tem contato, não tem informação de quem está assistindo a TV naquele momento ali. Como a iSherry, uma das bases dela é a publicidade para a internet e para dispositivos móveis, a gente tem um maior acesso para conseguir, digamos, rastrear a pessoa e saber mais detalhes sobre ela. Então é análise de propaganda e marketing, resumindo bem, resumindo. Então é meio como acompanhamento, métricas sobre propaganda, sobre publicidade. Isso, mas também tem a parte de fazer a publicidade, fazer todo o planejamento, né? A iSherry aqui em Curitiba é pouco divulgada nos meios, nas redes sociais, etc., porque é para um nicho mais empresarial, não é para o nicho pessoas físicas, digamos assim. Então a gente faz parte do grupo WPP, o Andermont Thompson, que é o maior grupo, o maior conglomerado de empresas do mundo na área de marketing. E aqui em Curitiba a gente faz parte do grupo WTT junto com a empresa Mirum. São duas empresas diferentes, mas que estão no mesmo campo e que fazem parte do mesmo grupo e dividem a mesma infraestrutura. E a Mirum tem uma proposta muito similar. A Mirum é uma empresa um pouco maior em termos de clientes que atendem e funcionários, mas a proposta das duas é bem similar nesse quesito aí de marketing, né? E elas estão junto no mesmo conglomerado de empresas que é o WPP. Uma coisa que você falou logo um pouco antes, é que você falou um criativo. O que é um criativo? Um criativo é o que a gente enxerga, é a parte da propaganda que a gente enxerga ali. Digamos que assim, a imagem, o gráfico, né? Que a gente enxerga uma propaganda. Quando a gente entra ali no site Terra, por exemplo, a gente vê umas propagandas, né? Quando a gente entra no site do G1, tem uma propaganda ali da Jeep que vai se impactar, né? O criativo é o visual, é a imagem que está aparecendo para o time. Certo. Então, eu queria saber como é que você se interessou pela área de computação. Como foi que começou a sua história com a computação, com a informática? O começo da história foi bem clichê, né? Como todo mundo, eu tinha o irmão mais velho e a gente tinha um videogame em casa, um Super Nintendo, né? Em 1990, e um computador compacto, que era aquele antigo branco, né? Tinha, não sei, 16kb de RAM, não lembro das especificações dele, mas era bem rudimentar. E era um mundo bem novo naquela época, nos anos 90, interior do Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim era legal, a gente não tinha acesso à internet, né? A gente pertencia a acesso só a dois mil e pouco. E eu gostava de jogar, era criança na época, então eu gostava de jogar Super Nintendo e computador. E na minha cidade tinha, era a minha mãe e meus pais sempre me aconselhavam a seguir, né? Numa área que eu gostasse, mas fosse promissora, né? Então, em 2010, quando eu tava, em 2009, quando eu tava começando o ensino médio, tinha a opção de fazer um curso técnico junto com o ensino médio. Então, eu fazia o ensino médio numa escola e o curso técnico em outra escola e o curso técnico era de informática. Eu podia, na época da cidade pequena, né? Tu podia escolher, tipo, o curso técnico era Senai e a escola que eu fiz, né? A escola estadual, 25 de julho, em Juí, na minha cidade natal. Então, eu pude escolher, basicamente, no interior, técnico em eletricista, técnico em elétrica, mecânica e informática. Eu fui pra informática porque era o que eu tava mais habituado e gostava mais, né? E naquela época mesmo, em 2009, 2010, era bem rudimentar, então, tudo. Praticamente, não existia internet na cidade. A linguagem de programação ensinada no curso era Pascal e Delphi. O banco de dados era Axis, da Microsoft, nem existia conceito de banco de dados, nem se falava muito em conceito de dados nacionais, onde a gente criei no SQL. E depois desse curso técnico que eu fiz na minha escola, aí eu tomei gosto pela programação, até então eu não tinha tido muito contato com programação, né? Mas já pesquisava bastante, porque eu jogava e sempre tava na internet ali naquela época. Conheci Pascal, gostei muito de programar em Pascal, linguagem procedural, né? Linguagem adaptativa. Isso, ali em blocos, nada a ver com orientação a objetos, né? E daí decidi, a partir dali, que eu ia seguir em alguma área da informática. Então, eu fui fazer um curso, meu irmão tava estudando na época na Unipampa de Alegreta. Eu sou natural de Juiz, no Rio Grande do Sul. Ele falou que no campus dele, lá na Unipampa de Alegreta, tinha um curso de engenharia de software. Eu fiquei sentado, porque era uma área bem... Mesmo na época ali, era bem fista, né? E decidi ir pra lá, pra me focar em programação ou em qualquer área computacional. Então, fui pra fazer a faculdade lá em Alegreta, na Unipampa. É longe, Juiz, pra Alegreta? Umas três horas, mais ou menos. 200, 200 quilômetros, eu acho. Aí você foi lá pra fazer... Esse curso de engenharia de software era novo quando você entrou? Já existia há vários anos? Não, era bem novo. Eu entrei em 2012 no curso de engenharia de software, né? A minha turma de engenharia de software foi, tipo... Acho que foi menos de dezenas. Tipo, foi a quinta do país a se formar em engenharia de software na época. Como é que é esse curso de engenharia de software? Porque a gente aqui na UTFPR, a gente tem só engenharia de computação e sistema de formação. Lá na UFPR, tem ciência da computação e informática biomédica. Eu sei que em outros campos da UTFPR, eles têm... Acho que tem pelo menos um campus que tem engenharia de software. Como é que é esse curso de engenharia de software? É quatro anos? Ele tem mais teoria? Tem bastante cálculo? Como é que é? Na época que eu fiz... Vou falar da minha experiência que eu tive na época, né? Agora eu não sei como é que tá a grade dele. E muito provavelmente mudou muita coisa. Desde aquela época eles já falavam que não tinha que mudar em muitos aspectos. Eu já vou falar dos aspectos que eles falavam que tinha que mudar desde aquela época. Mas no ano que eu fiz foi... Na época que eu fiz eram quatro anos. E tinha pouquíssima base matemática. No mesmo campus, a gente tinha várias engenharias tradicionais. Engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações. E ciência da computação. Que exige uma base computacional muito forte para o currículo. Agile de Software, como era um curso novo, e ele se assemelha bastante com BSI, com análise de sistemas. E fica aí num limbo, ali entre um curso mais gerencial, mais abstrato da informação. E também um pé para o lado da programação e para o lado da computacional. O meu curso específico não tinha uma base matemática muito forte. Então a gente tinha matérias básicas de estatística, matérias básicas de teoria da computação, sistemas operacionais, matemática discreta. Tinha uma disciplina de matemática discreta. E programação também não muito a fundo. E era mais uma visão geral do que a gente diz software. E bastante focado no contexto geral da produção de software. Desde análise de requisitos, até o teste e implementação do software, manutenção do software. Então tinha bastante matérias específicas nesse sentido. De cada etapa do software. Análise de requisitos, uma matéria. Agora eu não vou lembrar o nome de cada matéria exata, né? Mas análise de requisitos, projetos de software, arquitetura de software, desenvolvimento de software. Testes que tinham matérias destinadas a só testes de software. E validação de software, validação e verificação de software, né? Então eram matérias específicas. O nome da matéria era esse, verificação e validação de software, como um exemplo. E dentro dessas matérias a gente abordava também o geral. Então era bem o geral do geral. E uma coisa diferente que tinha nesse curso, que muito provavelmente tem hoje em dia ainda, e eu particularmente gostei bastante, mas isso assustava bastante o pessoal lá, os alunos. Isso aí era um terror, pesadelo dos alunos, né? Que era uma matéria chamada Resolução de Problemas. Era uma matéria que tinha todo semestre, desde o começo do curso. Tinha a Resolução de Problemas 1, 2, 3, 4, 5, até o final do curso. E em cada semestre ele tentava juntar o que estava vendo de disciplinas, de conteúdo naquele semestre. para simular um problema do mundo real e fazer os alunos se juntarem em grupos ali, geralmente de 5 pessoas, e discutir e gerar uma solução. Podia ser um projeto de software ou, daí mais para o final do curso, realmente um projeto inteiro de software. Com implementação, com testes, com tudo feito desde o... com tudo feito realmente como se fosse um projeto de verdade, né? E, pelo que eu lembro, eu nunca cheguei a estudar a fundo o que seria a Resolução de Problemas, mas é uma técnica herdada da Medicina. E eu não sei direito, não tenho propriedade de falar isso aí, mas eu acho que Medicina tem alguns currículos que possuem uma matéria de Resolução de Problemas focadas a apresentar para os alunos um problema no começo do semestre e pedir para eles uma solução. E eles têm uma certa liberdade de ir ao longo do semestre, ao longo da disciplina, e ir apresentando para os professores como eles resolverem aquele problema com as ferramentas e escolhendo as ferramentas, etc. E daí eles sempre davam... os professores sempre davam um enfoque e não... eles não requisitavam, mas sempre incentivavam a usar as ferramentas e técnicas que a gente estava estudando naquele momento ali no curso. Então foi bem legal, eu gostei bastante dessa disciplina e eu gostei bastante da... do currículo do curso. E desde aquela época também era um curso bem experimental, ele estava tipo no... quando eu entrei ele estava no terceiro, segundo ano de curso, eu acho. Então ele era um curso bem novo. E muitos professores falavam e requisitavam para mudar o currículo para incluir mais base matemática para os alunos. Mais cálculo, álgebra, porque a gente no meu currículo específico não teve nenhum cálculo, nenhuma disciplina de álgebra, nenhuma disciplina de física, que geralmente é exigida em ingerir da condução clássica, né? E isso aí podia fazer um déficit na formação do aluno quando ele fosse fazer o mestrado ou tentar seguir para uma área mais teórica, acadêmica ou mesmo profissionalmente se ele quisesse fazer algo mais baixo nível, mais teórico mesmo da computação, né?